Caganeira na praia Ai, nada melhor do que vir na praia É mesmo, agora é só relaxar Ai, Jesus! O que foi, manhinha? Me deu agora uma dor de barriga Xiii, dor de barriga, logo aqui na praia? Não, vai em casa Ai, eu vou cagar na água Ai, meu Deus! Ai, minha barriga! Ai, caganeira! Ui! Ai! Que dor é essa, Jesus? Ainda bem que não tem ninguém aqui na praia Ai, meu Deus! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Bicho, a coisa deve estar feia ali É mesmo, pelo tempo que ela está lá Meu Deus, o que é isso? Que dor é essa? Ai! Ai, passou! Ai, passou! Ai, passou! Ai, de novo! Ai! Que dor, mano! Menino, a gente não pensou em uma coisa O quê? Desse jeito ela vai acabar matando os peixes É mesmo, coitado dos bichinhos Nessa hora eu não queria estar na pele deles Ai, Jesus! Essa dor não passa! Deus! Está saindo tudo! Está saindo minhas tripas todas! Duas horas depois Meu Deus! Desse jeito que ela está lá Ela não vai matar só os peixes não Vai matar o mar todo O vento trouxe cheiro para cá Foi mesmo Coitado dos crustáceos Engraçado que eu estava em casa E não estava sentindo nada Só foi chegar aqui na praia E ver essa dor agora Parece praga Ai, meu Deus! Deixa eu repartar primeiro Pode falar Fabiano! Fala de novo aí Então eu não seria ele Coitado dos crustáceos Do nada ela colocou Vá! Eu não vou deixar